Vá, sem medos, irmã. Quem diria que a menina mal cozinhava? Pronto? Já cá canta, quer dizer... Cantava. Pois vai, isso é verdade. Bem, eu vou à cozinha. Se calhar é melhor e faça-me uma coisa. Vá, mas não volte. Vá andando. Ó, Maura, senta-te. Senta-te, está a vontade. Não sei se queres uns cuscurões que eu tenho aqui. Olha, já comi metade da travessa. A verdade é essa. Mas estavam muito bons. E o peru está espetacular. Está. Pois tu fizeste? Sim. Tem jeito para a cozinha, porque já percebi. Algum. E cozinhas sempre todas as consoadas, fases doces, fases de alguns tipos de pratos especiais do Natal, ou deixas a maioria para os outros fazerem? Eu faço tudo. Fases? Fases, fases. Qual é a tua especialidade? Arroz doce. Olha, sabes que o meu irmão mais velho adora arroz doce. É. Mas é tipo grande, com a canela, com tudo, e a minha mãe faz muito bem. Eu o detesto. Porquê? É o único doce de Natal que eu não gosto. É muito doce. Eu faço um dia, tenho certeza que vai gostar. Achas que é um bocadinho menos doce? Do que é normal ou tem muito açúcar o teu? Não. Eu não uso açúcar. O teu Natal também juntas muita gente, certamente, em casa. Quem são aquelas pessoas que mais gosto te dá receberes em casa? Ou ires a casa dessa pessoa para passar a consoada? Dos meus avós. Dos teus avós? Sim. Um Natal com magia é um Natal com os mais velhos? Sim. Em Angola nós temos aquela... O Natal é a família. É uma coisa com avós, vizinhos, tios, primos. É uma festa enorme. Aquilo é uma ansiedade que chega o dia de Natal, a hora de receber os presentes, a hora da consoada, a hora de preparar tudo. Então é uma excitação. E é um Natal muito feminino, segundo sei. Porque tens muitas mulheres na tua família. Algumas. Pois é. Algumas. O meu Natal agora é mais reduzido, mas só com mulheres. Só com mulheres. Sim. Com a tua irmã, juntas-te no Natal, as tuas sobrinhas, as minhas filhas. As tuas filhas. A minha mãe. Tão boa. Então é só mulheres. Alguma vez que tiveste passar o Natal sozinha, por causa do trabalho? Já. Já. É duro? É triste. É, não é? É um bocadinho. É um Natal assim um bocadinho triste. Mas acho que a tecnologia de hoje em dia ajuda um bocadinho. Fazemos os vídeos e essas coisas, mas é... E este Natal tem essa particularidade. Eu tenho a sorte de receber aqui muitos amigos, mas certamente vou passar a noite dentro também, com o telefone, a ligar a outros, a falarmos em Zoom. Eu espero chegar a casa a tempo, por isso. Vais ter que chegar a casa a tempo, isso eu garanto. Este ano não passo sozinha, espero chegar a tempo. Não, não te prendo aqui. Passar o Natal sem a família, imagino que seja difícil, sobretudo porque eles estão sempre à espera que a pessoa esteja lá. Sim, sim. No meu caso é passar sem as minhas filhas. Uma coisa é, somos adultos e estamos fora e vivemos fora, é uma coisa. Agora sem os nossos filhos é um bocadinho... Elas já se zangaram com a mãe, por a mãe ter que trabalhar no Natal? Não. Elas ficaram orgulhosas. Ficaram ali a dar força do outro lado e à espera que o Pai Natal fosse jundroso. Está tranquila, fica bem, está tudo bem, falámos amanhã e tudo... Tranquila, já está. E os presentes, são importantes para elas? Imagino que sim, não é? Sim, para elas sim, para mim também é importante. Gostas mais de dar ou de receber presentes? Gosto mais de receber. Quem não gosta de receber presentes... Quem disseram, ah, eu não gosto de receber presentes é mentira. Eu gosto muito de receber, mas também gosto de presentear, óbvio. Olha, ainda tenho uns presentes, não sei se algum é para ti ou não, mas já lá vamos. Eu gostava mesmo. Eu gostava é que fosse o grande. O grande? Não sei, eu não vi ainda para quem são. Foram deixando aí os convidados esta noite, foram 300 presentes. Eu trouxeste o Peru. Não sei se o que é que eu prefiro, se os presentes são o Peru. Se calhar é o Peru. Olha, até estou a ficar com mais fome. O apetite está aqui a surgir. É. E eu lá fora tenho umas sobremesas... A sério? De comer e chorar por mais. Anda lá comigo. É, vamos ali, come, come. Anda lá, anda, anda lá. A sério? Anda lá ao jardim. Olha, estás desagasalhadas. Tu vais-te constipar, rapariga. Anda cá. Ô, Mora, olha que está frio. Tu veis muito à fresca, rapariga. Ficas aí, tens essa árvore de Natal cheia de sobremesas. Ui. Isto é um desafio a sério. Num minuto, temos que ver quem come o maior número de sobremesas. A sério? Sim, espero que venhas com o apetite. Estou cheia de fome. Então vá, que comeces a contar o tempo. É? Sem as mãos, tudo só com a boca. Vamos a isto, comece o tempo. Ah, já começou. Ah, já começou. Ah. Ah. Yeah, it's hot. Ah, it's hot. Não, não, não! Ah! 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 Não vou tirar! Não sei se eu machuque, não sei se eu... Ah! 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 Que chato! Olha! Ah! Nem venha ao tempo! Hum! Os meus diabetes! Ui! Quantos é que comeste? Água! Quantos é que foram? Não sei! Dois, três, cinco... Aqui um... Vamos ver... Hum! Dois... Eu comi três! Hum! Hum! Poupada também! Olha, Maura! Pronto! Ganhei eu desta vez! Ganhei eu o jogo! Olha! Vamos para dentro! Que eu cheiro-me que aqueles presentes que eu tenho ali... Um deles é para ti de certeza! Anda lá até a nossa sala de estar novamente! Também está frio! Cheio de frio! Pois, estás sempre! Também estou eu! Também! Oh, Maura, não é? Trazias um casaquinho mais quente! Fresquinha! Mas o jejum não te fez bem! Ah, sim! Estava à espera ali de um bocadinho mais... Mais de fome! Um bocadinho mais de fome! Eu fartei-me de comer! Se soubesse o que eu já comi neste Natal... Meu Deus! Não te passa pela cabeça! Quando se trabalha muitas horas, e é o teu caso quando fazes ficção, aquilo são horas e horas, maratonas de gravação, como é que se gera fome? Deve-se passar muita fome, coitada! Não, eu não passo fome! Eu não sinto fome! Tu não sentes fome, mas é do stress? Não! Se calhar! Eu quando estou a trabalhar, eu não sinto fome! Eu passo horas e horas, é café e água, café e água, café e água! Fico ansiosa! Eu estou naquela... E vê café e comida, café e comida, café e comida, café e doces, café e bolos! Eu não! Eu mal como! É incrível! Quando estou a trabalhar, é uma coisa... Parece... Dieta incrível! Mas... E lá em casa, já te pedem... Mãe, quer aqueles roscorões? Mãe, quer aquele docinho no Natal? Quer o arroz doce que tu costumas fazer? As minhas filhas estão sempre a pedir! Estão sempre a pedir! Mamã, hoje faz isso, hoje faz aquilo! E... E ontem... E ontem, por exemplo... Mamã, queríamos um bacalhau alagareiro! Sério? A esta hora? Sim, para jantar! Eu tenho que estar sempre a inventar, porque elas estão sempre cheias... Sempre cheias de desejos! Se eu vou fazer aqui os teus desejos tornarem-se realidade... Ok! Aquele presente que está ali, podes ir buscá-lo, é teu! Esse vermelho, sim, podes trazê-lo para a pérdia! Ah, o vermelho! É o pequenino! Tu querias o grande, mas é o pequenino! Mas sabes que, às vezes, é nas caixinhas mais pequenas que se escondem os grandes presentes! Verdade! Podes irá-lo lá dentro! Vejo que foram os colegas que trouxeram! Ah, sério os colegas? Verdade! Podes abrir! O teu presente! Abre, abre! O que é isso? O que é isso? É um tablet? É um tablet! Pode tirar o tablet! É um tablet! E parece que tem uma... É um tablet! Tem um play! É só carregares de um play, não é? Ok! Podes fazer play e ver o teu presente! Ok! Oi! Olá mãe! És uma mulher incrível! Amiga dos amigos! Olá! Uma boa tia! Uma boa filha! Uma boa tia! Novamente! Eu te amo muito, muito, muito! E sou muito grata por tudo que fazes! Olá Titi! Não existem palavras para te descrever! Tu és uma tia incrível! És guerreira! Fazes tudo por tudo! Para dar tudo nas tuas filhas! Sério? Olha! És incrível! Se és miúda! Já vem muito que aceito casa! Olá mãe! Estamos aqui todas para falar sobre ti! Eu tenho muito orgulho em ser tua filha! Em ver tudo o que tu fazes por nós! Estou muito feliz que esse Natal vamos poder estar outra vez juntas! Sabes o quanto nós te amamos todas! Um beijo! Olá filha! Estou aqui com minhas netas! É uma alegria porque tu me deixas duas! A Branca deu duas! Tenho quatro netas! Por isso filha! Te amo muito, muito, muito! E sinto-me orgulhosa por tudo que tu fazes e por tudo que tens feito nessa vida! Agora vem para casa para começarmos a nossa saia de Natal! Claro que sim! Óbvio! Oh Andras! É uma coisa! Cedem a tua falta lá em casa! Gostam muito de ti! Espero que tenhas gostado do presente que os que ele me trouxeram! Claro que sim! A família toda dentro de uma caixinha! É especial perceber que o teu trabalho é reconhecido pelas tuas filhas, pela tua mãe, pela tua família! Perceber que de facto há ali uma compreensão e sobretudo um orgulho! Muito! Quando eu decidi vir para cá trabalhar elas eram ainda muito pequeninas e eu disse a minha a minha mãe que se calhar não era altura para eu me ausentar sair de Angola e deixar elas tão pequeninas e a minha mãe disse vai eu cuido das tuas filhas como se fossem minhas e aceito o convite e vai! E eu vi então... Esse momento deve ter duvido muito! Um bocadinho! Um bocado! A minha mãe tem sido... Tem sido uma mãe e uma avó fantástica para os meus filhos! E ela está muito feliz por ver a filha a voar! Nota-se aí! Estava muito contente por te ver a voar! Que bom! Espero que tenhas mesmo gostado do presente! Fique mesmo feliz! Porque é um presente para o coração! E o Natal é sobretudo isso! Não é essa magia! É! Coitidinhas estão à tua espera as miúdas! Sim! Elas estão à tua espera em casa para que possam passar a consulada juntos e comer o tal Povo Algarareiro, o bacalhau, o que for que vocês gostam de comer! Sim, o arroz doce da mamãe! O arroz doce da mamãe e tudo e tudo e tudo! Maura! Anda cá! Vá lá Maura! Maura! Anda cá! Anda cá Maura! Confesso que sou teu fã! És ainda mais bonita ao vivo! Uau! Obrigada pelo elogio! Sei que eu tenho o ar de resingão, mas... Sou um doce! Ô Maura! Não queres jantar comigo? Não, obrigada! Tenho que chegar a tempo a casa para estar com a minha família na noite de Natal! Feliz Natal! Beijinho! Obrigada, David, por este serão, mas tenho que ir, tenho que chegar a casa antes do Pai Natal! Imagino que sim! Obrigado, Maura! Vai ter com as tuas meninas! Faz boa viagem! Obrigada! Feliz Natal! Obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!